No episódio anterior de Power Rangers Galáxia Perdida É o clandestino É meu irmão caçula Scorpius vai destruir o meu mundo se ele pegar o Sabres com azar Leo, não! Meus amigos passaram por um portal dimensional para salvar outro mundo Nós fomos escolhidos Mike! Você pode continuar por mim Não! Os Power Rangers estão de volta Os Power Rangers estão de volta Os Power Rangers estão de volta Maia, algum problema? O que está ouvindo? Tem alguém em perigo? Os Power Rangers estão de volta Power Rangers Corrida ao resgate Qual é a emergência? Maya acha que ouviu alguém? Eu ouvi animais em perigo A meganave está pronta para partir? A meganave? Claro que a meganave está pronta, se quiserem se perder Os navegadores estão desativados Eu sei como chegar lá Ah é? E você tem o que? Uma bússola? Fechado, não entre Versão brasileira Herbert Richards Digamos que você consiga achar Eu não sei se os motores serão acionados E se houver um problema? Você vai sair e empurrar? Eu vou conferir a sala de máquinas Não podem sair agora Temos que realizar a verificação dos sistemas E carregar o hiperacelerador Temos procedimentos Ele tem razão Como é que é? Eu não estou ouvindo, está com interferência Desculpe, eu não estou conseguindo ouvir nada Vocês não sabem a sorte que deram Hiperaceleradores acionados Bom trabalho Vamos sair daqui Como está, Damon? Os professores estão firmes por enquanto Estão naquele planeta Sério? Tem certeza? Só há um jeito de descobrir Tenha cuidado, Rangers Esta coisa precisa de algumas instruções Ah, talvez se... Ah, consegui alguma coisa Por ali Exatamente Temos que correr Por ali? Como é que ela sabia? Nós temos que soltá-los Olha, não devíamos nos importar O que quer que sejam Não parecem amigáveis Temos que distraí-los Eu vou distraí-los Vocês entram e quebram as correntes Espera aí Cara, esta gata parece maluca É? E a gente não? Verifiquem as correntes e as fechaduras Quando Scorpius vir Que eu sou um ótimo general Vai querer me promover Ei! Hã? Ótimo! Outro troféu! Venham me pegar Vamos atrás dela Mais rápido Cérebros de moscas Prontos? Prontos? Peraí Desfistei eles Estou quase conseguindo Peguei vocês Bela tentativa Mas vocês três Não conseguem enganar O super O maravilhoso O grandioso Rei do topete Prontos? Poder galáctico! Ah, que lindeza Eu quero ver vocês dançarem agora Achamos que precisavam de ajuda Estamos bem Mas vamos dar uma aulinha De boa educação Só abre isso com azar Vamos! Temos que cortar as correntes Vai na frente Cai! Agora! Gendrix! Deixa comigo! Poderoso! É o último! Fiquem com eles! E não voltem mais! A gente mostrou pra eles, não é? Eu não acredito no que estou vendo. Nossa! Gente, eles são demais. Acham que eles vão nos comer? Não precisa se preocupar. Tô sabendo. Você entende eles? O que ele disse? Agradeceu por salvarmos eles. E um dia retribuirão um favor. Puxa, que bom que estão do nosso lado. Quem valha comigo uma vez, não tem mais chance. Mas eu não tive culpa! Eu não tive culpa! Fúrio! Sim, mestre. O que posso fazer pelo senhor? Destrua os Paloranjos e traga os sabres com a sá. Como o senhor quiser. Atenção, cidadãos. Nave alienígena se aproximando. Isso não é um exercício. Por favor, entre na área de segurança mais próxima e imediatamente. Repetindo, isso não é um exercício. Essa espaçonave é um abalo. Não sairemos daqui sem os sabres passar. Calma aí, rapidinho. Atenção, pessoal. Posição defensiva principal. Depressa, tropas. Vamos lá, depressa. Fogo! Recuem! Recuem! Recuem todos! Alfa, quanto tempo falta até Terra-Aventure? Nós estamos muito longe. Deixe que eu controlo isso. Alfa, hiperaceleradores acionados. Não nos deixem avançar, tropas! Eu sou o rei do pedaço! Os Power Rangers! São eles! Isso vai aumentar as nossas chances. Ah, estávamos doidinhos para encontrar vocês. Pegue aqueles sabres com azar e retorne à nave. Deixa comigo, irmão. Você não pertence a essa galáxia. Mas eu fiz meu topete especialmente para vocês. Saiam dessa área! Está bem. Vamos nos afastar. Vamos embora. Vamos nessa! Atrás dele, Leon! Tudo bem? Sim. Vamos, temos que ajudar. Vá para o lugar seguro. Eu não vou embora sem aqueles sabres, Ranger. Os sabres com azar ficarão com a gente. Poder de fogo! É isso que você quer? Sabre com azar! E aí O que é isso? Sim. focusing nos amores. O show de fogos de artifício foi uma fofura Mas agora vão ter um peixe maior para fritar O que ele está fazendo? Beleza! Agora é hora de brincar de esmagar rangers O que faremos agora? Eu vou mostrar Pessoal, olhem só O que é? É esferas galácticas É Vieram retribuir o favor Muito bacana Sinistro! Demais! Vocês são incríveis! Quase despentearam meu topete Eu quero ver se vocês têm coragem de tentar isso de novo Vocês estão no lugar errado, na hora errada Precisam ser adestrados Maia, olha o que ele está dizendo Ele disse que se você combinar os poderes, você pode derrotá-lo Quer que você monte nele Quem? Eu? Tudo bem Lá vou eu Quando quiser Pronto, vamos lá Pode começar, garoto Léo, você é o máximo Pegue ele por mim E aí, que tal? É Muito bem Vamos aumentar o calor Então é olho por olho e fogo por fogo Poder de fogo Não Não Oh, oh! Foi incrível! Pessoal, encontramos novos amigos Legal Ótimo Escorpios, agora que sabemos onde estão os sábios, é só uma questão de tempo Com eles, poderemos destruir os regiões É, papai Até que enfim achou um general de coragem O tempo dirá Só o tempo dirá Se eu achar a dama, você lava a luz Você nunca vai achar Essa não é a dama Tá pensando em que? Ei, Mirinoy Será que eu voltarei pra casa um dia? Tudo bem, agora eu acerto Essa não é a dama Você não conseguiria achar a dama, mesmo que ela estivesse na sua frente Espera aí É esta aqui? Achou Você lava a louça por uma semana Olha Eu queria dizer que Tomou a decisão certa Indo salvar as feras galácticas Foi sorte Olha só Que tal um joguinho de cartas? Quem perder, limpa a nave por duas semanas É claro que não Ou melhor Você precisa aprender a jogar cartas Aceito A gente sai A gente sai Destrua os sabres com a sal No próximo episódio de Power Rangers Galáxia Perdida Os Power Rangers Força do Tempo São os vencedores do primeiro encontro da Rangers Mania Agora acesse jetx.com.br e escolha Power Rangers Eu, Força Animal ou a Galáxia Perdida É claro que não é um joguinho de cartas